Música É, e chegou a hora de conferir as dicas do nosso programa na Agenda Cultural e aproveitar as opções de lazer e diversão da nossa capital. Acompanhe. Localizado na Praça Cívica, no centro de Goiânia, o Museu da Imagem e do Som foi inaugurado em 1988 e visa preservar a história de Goiás e da nossa capital através dos meios audiovisuais. O museu conta com sala de eventos, sala de atendimento multi-meios, sala de cinema, biblioteca, laboratório de conservação, reservas técnicas e estações de trabalho. O MIS foi criado na década de 80, em 1988, é uma unidade vinculada ao estado de Goiás, vinculado hoje à Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico. Ele foi criado com a intenção de preservação dos documentos audiovisuais para contar a história de Goiás, de Goiânia e de Goiás, através desses recursos audiovisuais. O Museu da Imagem e do Som é constituído de mais de 40 mil itens, incluindo coleções de disco, fitas cassete, fitas magnéticas de áudio e de vídeo, filmes, fotos e outros documentos. Todo este material está disponível tanto para visitação no público em geral, como também para estudantes, historiadores e pesquisadores. Nós desenvolvemos pesquisa e oferecemos material também para o pesquisador. Por exemplo, se você está fazendo a sua tese de doutorado, é sobre Goiânia, suponhamos. Então, assim, se você vier ao MIS, você vai ter fotografias que falam do período de construção de Goiânia, vai ter fotografias sobre o Pedro Ludovico, que é fundador da cidade, vai ter o disco do Batismo Cultural, de 1942, e vários vídeos documentários também sobre essa temática. Então, é um museu muito voltado para pesquisa. O Museu da Imagem e do Som ficou um tempo fechado para reestruturação e reabriu em 1999, já no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica. Era a conservação de todo o material, de todo o acervo. Ele não estava aberto ao público, mas a administração, na época, teve esse cuidado de manter esses trabalhos de preservação. E nesse período, em 1999, a gente criou um banco de dados para a preservação das imagens digital, e fomos estruturando as reservas técnicas para melhor receber os espaços, e também pensando em ações de comunicação com o público. Além de um rico acervo da história de Goiás, em imagens, som, que pode ser visitado gratuitamente, o museu também promove eventos como palestras, cursos e oficinas abertos ao público. A entrada é gratuita para todas as ações que nós promovemos aqui, e a gente tem um público bom, é considerável o nosso público. Os nossos visitantes são muitos estudantes, professores, profissionais do audiovisual, fotógrafos, e, assim, as visitações, elas acontecem nas exposições temporárias, né? E também nas nossas oficinas e palestras, exibição de vídeos, audição comentadas ou não de discos de vinil, né? Então, assim, a gente tem um bom público que nos visita. O Museu da Imagem e do Som é uma ótima opção para quem quer conhecer mais sobre a história de Goiânia e de Goiás, e também para os amantes da fotografia, cinema e música. Vale a visita! Legenda Adriana Zanotto